Oi gente, eu sou a Sam Peixoto, estou aqui terminando, né, jogando mais Dead Trigger para vocês, terminando de juntar a grana aqui para poder atualizar o mapa, viciadíssima, jogo sempre no hard, foi o primeiro jogo de FPS que eu comecei a jogar de celular, e estou tentando juntar a grana aí, porque falta só, acho que uma parte só para finalizar e fechar, abrir todo o mapa, olha o corquinho. E aí eu estou fazendo as missões curtinhas para juntar mais grana e poder pagar para comprar o mapa maior. Os zumbi que é desaforado, né cara, você pisca com eles aqui, você está doido. Mais um porquinho, deixa eu pegar a munição aqui, e já aproveitar e botar a água aqui no recipiente, mas pera aí, olha aqui. Porquinho é sempre bom quando a gente acha, né porra. Ficar de olho enquanto o dreno aqui, porque olha, vai sair o zumbi para todo lado aqui. Meu Deus, é doido demais, olha aqui, vou morrer. Bate um nervosão, hein, quando eu luto muito de uma vez. Ai, tem mais um aqui, ó. Pegar a munição primeiro, né, porque olha aí, o Panzer já está vindo já. De treta e scam, olha aí. Tiro no traseiro, hein, o ponto fraco dele é. É isso. Saiu zumbi demais dessa vez aqui, nossa. Mais uma quantia de grana juntada, e vou terminar essa gameplay por aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí